Essa aranha vive em buracos com tampinhas feitos no solo, sempre muito rápida e atenciosa com qualquer presa que passa próximo a sua casa. Essa é a aranha de oçapão. Essa daqui é uma aranha do gênero Actinopus, um gênero de aranhas que eu nunca havia registrado aqui na minha região. Por isso o motivo de eu ter coletado ela ontem à noite e estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Elas não ficam muito grandes, o corpo, contando com o cefalotórax e o abdômen, chega a um centímetro e meio, dois centímetros por aí. Já o corpo dela, contando com as pernas e tudo, dá uns cinco, seis centímetros. Elas são aranhas migalomorfas, ou seja, elas possuem suas quelíceras voltadas para trás, desse jeito assim. Elas vivem em buracos, né? Esses buracos ficam tanto no solo quanto em barrancos. E esses buracos tem uma tampinha mesmo. Daí o nome de alçapão, né? O nome aranha de alçapão. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo, se inscreva aí e deixe seu like que é muito importante. E não se esqueça de compartilhar que é muito importante também. Agora bora voltar para o vídeo. Porque a toquinha dela é bastante semelhante a um alçapão. As aranhas de alçapão possuem um modo de caça. Um modo de caça, né? Porque elas não caçam. Elas ficam lá dentro do buraco esperando a presa passar. E esse modo de caça é muito interessante porque ela fica lá dentro do buraco, quietinha, esperando algum inseto passar por cima na tampa. E quando algum inseto passa por cima, ela recebe os sinais de que a presa está lá em cima. E ela vai dar um bote agarrando sua presa e levando ela junto com ela para o buraco. Ela é inofensiva para a gente, né? Ela é inofensiva para nós seres humanos. Porém, ela possui o seu veneno, né? Ela tem ali o seu veneno para as suas presas. E esse veneno é ineficaz na gente. O dimorfismo sexual, né? A diferença do macho para a fêmea é bem evidente nas aranhas desse gênero. Porque os machos, eles são bem magrinhos, apesar da coloração não mudar muito. Os machos são bem magrinhos, né? O abdômen bem pequenininho. E possuem esses pedipalpos bem longos, ó. Como é possível observar. E as fêmeas não tem isso. Ai, a formiga me mordeu. E as fêmeas não tem isso, né? As fêmeas são bem gordinhas e não possuem esses pedipalpos tão avantajados. Elas não possuem quase nada de cerdas, né? Elas possuem poucas cerdas. Ah, e aquela aranha que eu mostrei num vídeo bem antigo meu. É uma aranha do gênero Idiops. Uma aranha de açapão do gênero Idiops. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Falando um pouquinho sobre a aranha de açapão. Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações. E não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Falou e fui! A aranha tá aqui dentro. Vamos soltar ela. Isso, pronto. Ah não, ela tá bebendo água. Olha lá. Que legal. Aqui tá chovendo. Não, que legal. Ela tava bebendo água. Olha. Tá vendo ela dando umas mini mordidas no chão? Nossa, que legal. Tá andando. Ó. De novo, ó. Bebendo água. Ahahahah. Obrigado.